Olá, o meu nome é Marcia Gheorghe, eu sou vice-presidente da 24ª FENACIV e 2ª Expo Farroupilha. O meu comunicado aqui, o meu chamamento é que tu venhas para esta festa. É uma festa muito bonita, muito bem organizada, trabalhada por toda a diretoria, por todos os organizadores, por todos os expositores e colaboradores que nos ajudaram a construir. É uma festa comunitária. Nós queremos mostrar a todos os visitantes que são do nosso município e fora dele, tudo o que nós temos na pujança, na nossa cidade, na região e também tudo aquilo que nós fazemos para o bem comum da nossa sociedade. Parabéns à administração municipal, parabéns a nós farroupilhenses que construímos essa festa. Nós queremos mostrar a ti que é um evento que quer que tu estejas aqui. Então venha participar da 24ª FENACIV e 2ª Expo Farroupilha. Então venha participar da 24ª FENACIV e 2ª Expo Farroupilha.